Boa noite a todos. Havendo coro regimental e sob a proteção de Deus, dame início a sessão ordinária. Convido o vereador Meirelles a fazer uma citação da Bíblia Sagrada. Boa noite, presidente. Toda a mesa, nobres pares, toda a população que nos presidia na galeria, você que nos acompanha pela TV Câmara e também pela internet. Regimental, eu vou ler Marcos, capítulo 12, versículo de 30 a 32. Ame o Senhor, seu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua mente, com todas as tuas forças. E o segundo mais importante é este. Ame os outros como você ama você mesmo. Não existe outro mandamento maior, mais importante do que esses dois. Palavra do Senhor. Coloco em discussão as atas da sessão camarada, dia 28 de 8 de 2017. Não havendo manifestações, consideramos a mesma aprovada. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes recebidos de diversos. Da Secretaria de Estado da Casa Civil, resposta às indicações de iniciativa do vereador Alexandre Escombate. Da Câmara Municipal de Santa Cruz, do Rio Pardo, encaminhando moção de apoio aos policiais militares e civis do Estado de São Paulo, que vem recebendo reajuste abaixo da inflação desde o ano de 2014. Da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, ofício encaminhando resposta à indicação de autoria do vereador Charly dos Passos. Da Associação Cultural Esportivo e Recreativo de Dupan, convite para o 13º Nepom Fest, que ocorre de 6 a 9 de setembro na Praça da Bandeira. Da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude, ofício e resposta à indicação de autoria do vereador Alexandre Escombate. Um exemplar da revista Radis. E também da Prefeitura Municipal, convite para a inauguração do Centro de Apoio Psicossocial 2, CAPES 2, a ser realizado no dia 6 de setembro. Senhor Presidente, esses eram os expedientes recebidos de diversos. Solicito ao secretário que proceda a leitura do expediente apresentado pelos senhores vereadores. Dos vereadores Pastor Elianzer e Thelma Tulim, ofício informando a formação de novo bloco parlamentar, ficando o vereador Pastor Elianzer como líder do respectivo bloco. E do vereador Tiago Matias, ofício informando que está integrando do oravante o bloco parlamentar composto pelos vereadores Senão Vítor Pontelli e Osmídio Fonseca Castilho. Solicito ao secretário que proceda a leitura do expediente encaminhado pelo senhor Prefeito Municipal. Prefeito encaminha a casa o projeto de lei número 40-2017, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Tupã para o quadriênio 2018 a 2021 e da outras providências. Também encaminha resposta ao requerimento 21-2017 de autoria do vereador Tiago Matias e resposta ao requerimento 24-2017 de autoria do vereador Pastor Rudine Monteiro. O projeto de lei será encaminhado às comissões competentes. Nós agradecemos a presença de todos que estão aqui na nossa galeria. Muito obrigado pela presença. Não havendo mais expediente do Executivo, indago ao secretário se há inscrição para a tribuna livre. Senhor Presidente, temos uma inscrição para a noite de hoje. O presidente do Hospital São Francisco de Assis de Tupã, Dr. Frank Burke Pinto, solicitou o uso da tribuna livre na sessão desta noite para que a senhora Rosângela de Souza Uriel possa falar sobre o leilão de gado em prol do hospital. Convido a senhora Rosângela de Souza Uriel para que venha até a tribuna para pronunciar a sua fala. Vossa senhoria terá dez minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores desta casa. E boa noite a todos os cidadãos tupãenses que estão aqui na tribuna. Nós viemos aqui hoje com o objetivo de divulgar o leilão de gado em prol do Hospital São Francisco. Esse mês, no dia 17 de setembro, acontecerá o leilão em prol do hospital. E nós gostaríamos de aproveitar essa oportunidade para agradecer, primeiro, a comissão organizadora que abraçou junto com o hospital a organização desse leilão, em nome do Paulo Vítor, do Odair, do Jacob, do Ricardo, que estão, na verdade, não estão medindo esforços, estão bastante empenhados na realização desse leilão. Agradecer também a população de Tupã, que é extremamente generosa, de uma forma geral, empresários, comerciantes, pessoas da sociedade que têm doado gado para o nosso leilão, que nós já estamos com a arrecadação de em torno de 90 cabeças de nuvilhas para a realização do leilão. Eu gostaria também de agradecer os vereadores que também têm se empenhado e também têm visitado o Hospital São Francisco, levando emendas até o hospital, procurando saber das nossas necessidades e também empenhados com relação ao leilão. Eu não vou citar nomes, porque, na realidade, nós recebemos a visita de praticamente todos os vereadores. O leilão de gado vai acontecer no dia 17 de setembro. ele será precedido de um almoço, e esse almoço terá como atração a dupla lei de Laura. Nós estamos vendendo o convite desse almoço a R$ 25,00. Então, trouxe aqui a amostra desse convite. E também para divulgar os pontos de venda desse convite. Nós estamos vendendo, além das portarias do Hospital São Francisco, também na Casa Silva, na Panificadora União, no Supermercado Romana, no Varejão Seco, no Chopão Cristal, na Casa de Carnes, o Filézão, na Via Digital, na Bonanza Western, na MB Filmes, no Bar do Vanderlei, no Bar do Salomão, em Arco-Íris, no Posto Prudentão de Bastos, e o nosso ponto maior e mais forte nas portarias do Hospital São Francisco. Então, na realidade, eu agradeço a oportunidade de estar divulgando o leilão. Peço a colaboração de todos, tanto na compra do convite para o almoço, como também na doação de nuvilhas e de outros objetos que queiram doar para ser leiloados no dia 17 de setembro. Muito obrigada e fico à disposição. Muito obrigado, Rosângela. Não havendo mais inscrições para pronunciamento à Tribuna Livre, solicito ao secretário que proceda a leitura das moções apresentadas pelos senhores vereadores. De autoria dos vereadores Renan Vitor Pontelli e pastor Elianzer, moção de número 355, 2017, manifesta congratulações à Escola Estadual Professor Sebastião Teixeira Pinto e à Diretoria Regional de Ensino, região de Tupã, pela implantação do projeto Sala de Leitura na referida escola. Em discussão, moção de número 355, 2017, de autoria do vereador Renan Vitor Pontelli e pastor Elianzer. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, o vereador Tiago Matias. Quero saber se os companheiros vereadores podem permitir a subscrição da moção. De acordo. Estando de acordo, os autores, fica aberta, então, a subscrição de todos os vereadores que queiram subscrevê-lo. Continua em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. Moção de número 356, 2017, de autoria do vereador Eduardo Akira Edamitsu. Manifesta congratulações à senhora Miki Kaneko Hayashi, técnica desportiva da CERTE, pela conquista do vice-campeonato da quinta etapa da Copa Regional do Oeste Paulista de Tênis de Mesa. Em discussão, a moção de número 356, 2017, de autoria do vereador Eduardo Akira Edamitsu. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. De autoria do vereador Charles dos Passos, moção de número 357, 2017, manifesta congratulações ao CONTUR, Conselho Municipal de Turismo, pelos seus 13 anos de fundação. Em discussão, a moção de número 357, 2017, de autoria do vereador Charles dos Passos. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. Moção de número 358, 2017, de autoria do vereador Charles dos Passos, manifesta congratulações ao Colangio Seletivo, pelos seus 23 anos de fundação, comemorado no dia 22 de agosto. Em discussão, a moção de número 358, 2017, de autoria do vereador Charles dos Passos. Está em discussão. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Tiago Matias. Gostaria de saber se eu posso estar subscrevendo a moção. Só a ele e a todos. A moção 358, do vereador Charles dos Passos, está aberta a todos os vereadores que queiram subscrevê-lo. Continua em discussão. Ninguém querendo discutir, não colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. Também de autoria do vereador Charles dos Passos, moção de número 359, 2017, manifesta congratulações ao Colangio Seletivo, pela realização da terceira feira cultural, realizada nos dias 25 e 26 de agosto. Em discussão, a moção de número 359, 2017, de autoria do vereador Charles dos Passos. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. Moção de número 360, 2017, de autoria do vereador Walter Moreno Banhoce, manifesta congratulações ao Sargento do Corpo de Bombeiros de Tupã, Marcelo Braga da Cruz, pelos relevantes serviços prestados à população. Em discussão, a moção de número 360, 2017, de autoria do vereador Walter Moreno. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. De autoria do vereador Eduardo Akira Idamitsu, moção de número 361, 2017, manifesta congratulações à Clínica de Repouso Dom Bosco de Tupã, pela passagem do seu 45º aniversário de fundação, comemorado no dia 16 de setembro. Em discussão, a moção de número 361, 2017, de autoria do vereador Eduardo Akira Idamitsu. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. De autoria da vereadora Thelma Tolim, de autoria da vereadora Thelma Tolim, moção de número 362, 2017, manifesta apoio ao projeto de lei número 42, 2017, da deputada federal Mara Gabrilli, que dispõe que as pessoas acometidas por doenças neuromusculares com paralisia motora, receberão os medicamentos e equipamentos essenciais para a sua sobrevivência do sistema único de saúde, inclusive àqueles necessários às comunidades a elas relacionadas. Em discussão, a moção de número 362, 2017, de autoria da vereadora Thelma Tolim. Está em discussão. pela discussão, vereadora, autora. Senhor presidente, membros da mesa, meus colegas vereadores, ao público que nos assiste aqui, também pela internet e pela TV Câmara, esta moção de apoio a este projeto de lei, senhor presidente, é preciso que a gente lembre sempre que a moção de apoio é um documento que sai do município, se aprovado por todos os vereadores, vai até o destino, que neste caso é a Câmara dos Deputados, lá em Brasília, para dizer àqueles deputados que Tupã sabe o que está acontecendo lá, acompanha os projetos de lei que tramitam por aquela casa legislativa, e que, especificamente, o projeto de lei de número 42, de 2017, da deputada federal Mara Gabrilli, merece a aprovação. Porque, hoje, muitas pessoas acometidas por doenças neuromusculares, com paralisia motora, por exemplo, não conseguem receber alguns equipamentos a não ser por ordem judicial, e isso demora bastante. Então, o que faz este projeto de lei? Obriga o SUS, quando as pessoas têm estes problemas e as doenças são inúmeras, que causam esses problemas motores, essas paralisia, que essas pessoas, não só o tratamento, o medicamento, mas também os equipamentos necessários para a sua sobrevivência. Então, aprovando esta lei lá em Brasília, o que nós teremos é uma melhor qualidade de vida para essas pessoas, que aqui em Tupã nós temos, nas cidades da região também tem, isso vai valer para o Brasil todo. Então, essa moção de apoio, eu peço o voto favorável de todos os meus colegas, no sentido de que a gente possa dizer aos deputados, aprovem essa lei, porque nós aqui gostaríamos que ela fosse aprovada. Por isso, eu peço o voto favorável de todos os meus colegas vereadores. Obrigada. A moção 362 de 2017 continua em discussão. Ninguém mais querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. De autoria da vereadora Thelma Tullin, moção de número 363 de 2017, manifesta apesar pelo falecimento do senhor Jani Dark de Oliveira Castro. Em discussão, moção de número 363 de 2017, de autoria da vereadora Thelma Tullin. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. De autoria do vereador Pastor Eliezer, moção de número 364 de 2017, manifesta congratulações pelo aniversário da Igreja do Evangelho Quadrangular, comemorado no dia 15 de novembro, completando 66 anos de fundação no Brasil. Em discussão, moção de número 364 de 2017, de autoria do vereador Pastor Eliezer. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. Moção de número 365 de 2017, de autoria do vereador Augusto Fresnen da Torres, manifesta congratulações ao peão Danilo Carlos Torres Sobrinho, em virtude de ter conquistado o quinto lugar no Rodeio de Barretos 2017, na modalidade Montanin-Touros, garantindo assim uma vaga no Rodeio Internacional. Em discussão, moção de número 365 de 2017, de autoria do vereador Augusto Fresnen da Torres. Está em discussão. Questão de ordem. Vereador Eduardo. Gostaria, com o nobre vereador, se eu posso estar subscrevendo. A moção de número 365 está liberada, a todos os vereadores que queiram subscrevê-la. Continua em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. De autoria do vereador Gilberto Neves Cruz, moção de número 366 de 2017, manifesta congratulações à empresa Sandalos Representações, em razão da participação nos eventos esportivos no município de Tupã. Em discussão, moção de número 366 de 2017, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. Moção de número 367 de 2017, de autoria do vereador Tiago Matias, manifesta congratulações pelo dia do nutricionista, comemorado no dia 31 de agosto. Em discussão, moção de número 367 de 2017, de autoria do vereador Tiago Munhoz Matias. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. Também de autoria do vereador Tiago Matias, moção de número 368 de 2017, manifesta congratulações pelo dia do profissional de educação física, comemorado no dia 1º de setembro. Em discussão, moção de número 368 de 2017, de autoria do vereador Tiago Munhoz Matias. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. De autoria do vereador Antônio Carlos Meirelles da Silva, moção de número 369 de 2017, manifesta congratulações à empresa Milmar Calçados e Confecções Limitada, pelos seus 41 anos de fundação e préstimos de serviços ao comércio e à população tuboense. Em discussão, moção de número 369 de 2017, de autoria do vereador Antônio Carlos Meirelles da Silva. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo... Pela ordem. Gostaria de estar subscrevendo essa moção. Está aberta a todos. A moção de número 369 de 2017, está aberta a todos os vereadores que queiram subscrevê-la. Continua em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. De autoria do vereador Eduardo Akira Mitsu, moção de número 370 de 2017, manifesta congratulações à Associação Cultural Esportiva e Recreativa de Tupã pela realização do 36º concurso de karaokê da Alta Paulista, ocorrido em Tupã, no dia 20 de agosto. Em discussão, a moção de número 370 de 2017, autoria do vereador Eduardo Akira Mitsu, está em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Tiago Matiz. Não, vereador Meirelles. Pedindo permissão para o autor, se eu posso subscrever. Está aberta a todos os vereadores. A moção de 370 de 2017, está aberta a todos os vereadores que queiram subscrevê-la. Continua em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. Moção de número 371 de 2017, de autoria do vereador Osmídio Fonseca Castilho, manifesta congratulações à empresa Clínica Imagem de Tupã pelos seus 30 anos de fundação em Tupã. Em discussão, a moção de número 371 de 2017, de autoria do vereador Osmídio Fonseca Castilho. Pela ordem, senhor presidente. Está em discussão. Pela ordem, vereador Eliezer. Quero pedir permissão ao nobre vereador para subscrever essa moção. Positivo. Está aberta a quem quiser. A moção de número 371 de autoria do vereador Osmídio Fonseca Castilho está aberta a todos os vereadores que queiram subscrevê-la. Continua em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. Senhor presidente, essas serão as moções apresentadas no dia de hoje. Dando sequência a esta sessão ordinária, indago ao secretário se há requerimento para a deliberação. Senhor presidente, temos o requerimento de número 29-2017, de autoria do vereador Chayne dos Passos. Requer informações ao prefeito municipal de Tupã referentes ao regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil a partir do dia 1º de janeiro do correntiano. Em discussão, o requerimento do vereador Charles dos Passos. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. Não havendo mais requerimento, solicito ao secretário que proceda a leitura das indicações apresentadas pelos senhores vereadores. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Amaury. Requeiro que seja dispensada a leitura e discussão das indicações e que a sua votação seja em bloco. Consulto as lideranças Meirelles, Renan e Pastor Eliezer se concordam que as indicações sejam votadas em conjunto. De acordo, senhor presidente. Sendo assim, coloco em votação ao plenário o requerimento do vereador Amaury. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. Coloquem em votação em conjunto as indicações de números 733 a 754. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. Aprovado as indicações, passo a conceder a palavra aos vereadores inscritos. Solicito ao secretário que proceda a chamada do primeiro vereador inscrito. Vereador Pastor Eliezer. Vossa Excelência terá até 10 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora, amigos, que nos acompanham da nossa galeria, aos nossos trabalhos nesta noite, aos internautas, e todos aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, os nossos sinceros, sincero boa noite. Senhor presidente, eu venho aqui para agradecer a aprovação da moção que eu fiz junto com o meu amigo, o Renan Victor Pontelli, onde nós estivemos acompanhando a inauguração da sala de leitura da Escola Estadual, professor Sebastião Teixeira Pinto, e também estamos congratulando a diretora regional de ensino, e nós estivemos presentes na inauguração dessa sala de leitura, e o que a gente percebeu foi a alegria daquelas crianças, a alegria dos professores por estar inaugurando uma sala de leitura. A gente fica contente, por um lado, e, por outro lado, a gente fica triste, porque, no tempo que nós estamos vivendo, ainda uma escola tem que inaugurar uma sala de leitura, aquilo que devia ser incentivado pelo poder público, e toda escola deveria ter, sem ter esforço nenhum, para ter uma sala de leitura, porque isso é direito das nossas crianças, e eu quero parabenizar, quero parabenizar, porque, mesmo sem, às vezes, o incentivo do poder público, os professores se unem, as crianças se unem, os vereadores se unem, os empresários se unem, para reformar uma sala, cadeiras, enfim, para podermos ter uma sala de leitura para as nossas crianças. Então, parabéns, a diretora regional de ensino, a diretora da escola estadual Sebastião Teixeira Pinto, todos os professores, os alunos, e as famílias, e os pais dos alunos dessa referida escola. Quero também agradecer a aprovação da moção que fiz pelo aniversário nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular, que, no dia 15 de novembro, agora, estará comemorando os seus 66 anos de fundação no Brasil, onde estaremos fazendo uma programação especial para comemorar essa data tão importante da Igreja do Evangelho Quadrangular de aniversário de fundação no Brasil. Sr. Presidente, no dia de hoje, eu estive acompanhando os trabalhos da Operação Tapa Buraco, queria que passasse as fotos aí, nós registramos os trabalhos, e eu fiquei muito contente porque, essa semana, a Operação Tapa Buraco está ali na Zona Leste de Tupã, onde nós temos muitos problemas com buracos ainda, mas nós estamos com duas equipes, segundo ali o seu Cícero, duas equipes trabalhando na Zona Leste essa semana, então eu acredito que muitas ruas serão atendidas essa semana pela Operação Tapa Buraco na Zona Leste da nossa cidade. Parabenizar aí esses homens que, às vezes, com poucos equipamentos, estava lá conversando com ele, teve um acidente hoje com o Rolinho, ali na Avenida Tamoios, e eles estavam passando aí, tapando os buracos, e passando com o caminhão, indo com o caminhão e voltando com o caminhão para compactar o pinche que foi passado ali nos buracos, então é um esforço para atender, devido às dificuldades que a Prefeitura tem de equipamento, com pouco equipamento, está sendo feito o possível para que seja, pelo menos, amenizado. Nós sabemos que não vai resolver o problema, mas vai amenizar o problema até que o recapiamento chegue, principalmente, às piores ruas da nossa cidade, que os tapos, os buracos não resolve, e somente o recapiamento. Mas essa casa já aprovou verbas, temos aí em torno de quase 4 milhões já aprovado para essa casa, para que seja feita a operação tapa-buracos, a operação de recapiamento na nossa cidade. Mas, enquanto isso, de uma forma paliativa, como está sendo usada bastante essa palavra nesta casa, está sendo atendida as ruas da nossa cidade para amenizar esses buracos que têm incomodado tanto os motoristas da nossa cidade. então, ficam aí os meus agradecimentos a essa casa pela aprovação das nossas moções e parabenizando cada vereador pelo seu trabalho prestado na nossa cidade e, assim, vamos prosseguir para que tenhamos uma cidade cada vez melhor. Deixo aqui o meu apoio ao Hospital São Francisco, ao Leilão, vamos participar, convocando toda a nossa população para que participe desse leilão que tem aí o incentivo que está tomando à frente o nosso nobre vereador, o pastor Castilho, juntamente com todos os vereadores dessa casa, incentivamos essa nobre causa porque esse hospital é muito importante para o atendimento da nossa população. Então, ficam aqui os meus agradecimentos, uma boa noite a todos de que Deus ilumine a nossa semana. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador escrito. Vereador Osmídio Fonseca, Castilho. Vossa Excelência terá até 10 minutos. A primórdia, o cumprimento a todos, os nobres pares, nossos irmãos na galeria, todos aqueles que estão nos assistindo pela internet, pela TV Câmara, com a graça e a paz do nosso mestre Jesus Cristo Nazareno, continue a estar com vós outros. Da mesma sorte, presidente, quero aqui parabenizar esta casa de lei a qual e aonde tem nos honrado com as nossas emoções, né, que muito nós temos feito por nossa cidade. E eu sempre digo que juntos nós somos fortes, não é verdade? Sozinho ninguém faz nada. Quero aqui fazer das palavras do pastor Liezer, parabenizá-lo pelas palavras, né, e da mesma sorte parabenizando pelo trabalho que tem feito pela Igreja do Evangelho Quadrangular. Nesta noite, o que me faz vir aqui na tribuna é uma moção, até quero agradecer aos nobres pela aprovação sobre a Clínica Imagem. Desde 1987, a Clínica Imagem vem escrevendo uma história em Tupã, tendo como princípio oferecer o melhor em serviços e atendimento na área de diagnóstico por imagem. Com 30 anos de história no interior paulista na região de Tupã, nossa preocupação sempre foi com a eficiência, a qualidade no serviço de imagem e atendimento humanizado, buscando constantemente o aperfeiçoamento de nossos profissionais, pois uma boa imagem necessita de um bom radiologista que a interprete. A missão é oferecer, desenvolver e prestar serviços de diagnóstico por imagem com precisão e responsabilidade, com o auxílio dos profissionais médicos contribuindo para o atendimento humano e aprimorado, visando o bem-estar e satisfação dos pacientes que nos que são confiados. Desde quando eu era menino, faz tempo, nós temos ali usado a clínica imagem, um trabalho bem feito, um trabalho por excelência. Então, eu creio que nada mais justo do que fazer essa moção e eu quero aqui agradecer e parabenizar a todos os nobres pela aprovação. Quero falar aqui também nessa noite, presidente, sobre o leilão que será feito no dia 17 de setembro de 2017 lá na Exapit. Temos aí cerca de hoje foi ganhado mais, se não me engano, 11 cabeças de gado, é isso? Paulo Vitor. Paulo Vitor está aí, a equipe do Hospital São Francisco. Nós temos cerca de 90 cabeças de gado. Eu quero fazer um convite aos nobres que podem, aos fazendeiros de nossa cidade e região, aqueles que podem nos doar uma cabeça de gado, faça isso em prol do hospital de nossa cidade. E também haverá um almoço no dia lá, custa em torno de 25 reais. Com 25 reais você não compra nenhum lanche. Então, ficam aí as nossas petições para que possamos contribuir também com esse leilão, com o almoço no dia 17 de setembro de 2017. O almoço com certeza vai ser maravilhoso e com certeza eu e você estaremos ajudando o Hospital São Francisco de Tupã. Juntos somos fortes. Obrigado, presidente, e volto nas considerações finais. A palavra continua. Peço ao secretário que chame o próximo vereador escrito. vereador Antônio Carlos Meirelles da Silva. Vossa Excelência será até 10 minutos. Boa noite, presidente, toda a mesa, nobres pares, toda a população da galeria, a população que nos prestigia pela TV Câmara e também pela internet. Agradeço aqui os nobres pares pela moção que foi aprovada nessa noite, 369, em que o Mil Mar Calçados, a moção de congratulações, a Mil Mar Calçados e Confecções Limitada, localizado ali na rua Emorés, número 2.363, pelos seus 41 anos de fundação. Então, no dia 1º de abril de 1976, o comerciante Milton Pena, juntamente com a esposa senhora Maria Adelaide, iniciaram aí as atividades comerciais em nosso município. Então, um homem lutador conquistou a sua clientela com a sua amizade, confiança, fazendo a diferença no ramo comercial, construindo assim o seu espaço e consolidando-se cada vez mais no comércio tupanhense. Seu modo de ser e agir juntamente com sua esposa e filhos, o Adriano e o Alessandro, fizeram, então, fortalecer a confiança entre os clientes e a família comerciante. Sempre sorridente, prestativo, conquistava cada vez mais os seus clientes, gerando aí um laço de respeito e confiança para com as duas partes no negócio familiar. Orgulhosamente, parabenizamos a empresa Milmar Calçados e Confecções, pelos seus 41 anos de fundação, préstimos trabalhos desenvolvidos no comércio local por gerar emprego e renda no município. Então, agradeço a todos pela aprovação dessa moção 369. Venho aqui também agradecer a aprovação da indicação 745. Ali está construindo, futuramente, vai ter o término da Praça de Uso Múltiplo, o PUM, conhecido, que está sendo edificada na dependência do Estádio Municipal Alonso de Carvalho Braga, onde serão implantados ali quiosques para exploração comercial, que sejam revertidos os valores dos aluguéis dos reveridos espaços em favor do Tupã Futebol Clube, para que o futuro a manutenção dessa equipe, que é um sonho de todos nós. Por conta dessa eu venho aqui que o Tupã Futebol Clube necessita de apoio financeiro através dos patrocínios das empresas e colaboração do Poder Público para fazer frente a esse desafio. O Tupã Futebol Clube sempre acalentou o sonho de acesso à elite do futebol paulista quando subiu e foi impossível se manter por falta de recurso financeiro. Então, o Poder Público não pode esquecer que o acesso a divisão maiores eleva o nome da nossa cidade por parte do Tupã Futebol Clube. Então, sugiro que a praça de uso múltiplo esses aluguéis possam ser convertidos para o Tupã Futebol Clube. Eu agradeço a todos pela essa indicação. Venho aqui também agradecer os nobres pares pela indicação de 746 que estou aí solicitando melhorias nos canaletes existentes em toda a extensão da rua Clóvis de Oliveira ali no conjunto habitacional José Maria Gameiro para que realmente tivemos a primeira Copa Sul-Americana de Tupã e tivemos os ônibus passando nas valetas que acabavam se enroscando. Então, estou pedindo solicitando melhorias nesses canaletes para ali na rua Clóvis de Oliveira no conjunto habitacional José Maria Gonçalves de Gameiro. Então, agradeço a todos. Obrigado. Deus abençoe a todos. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador escrito. Vereador Paulo Henrique Andrade. Vossa Excelência terá até 10 minutos. Boa noite, presidente, segundo secretário, vereadores aqui presentes, população que nos prestigia aqui, mais uma vez. Quero agradecer também a presença do meu irmão, Luiz Guilherme, vereador Mirim, que participando, muito me honra pela sua presença. O que me traz hoje aqui é falar um pouquinho do meu trabalho. Hoje, eu tive a oportunidade de, junto com o meu assessor, ir no aeroporto, junto com o Nelson, e verificar em loco o que está acontecendo em relação às obras. Aquelas obras lá atrás que eu questionei aqui através daquele requerimento e vendo realmente se está sendo feita e se vai estar dentro do prazo, daquele prazo de 120 dias. Eu tenho algumas fotos, algumas imagens aqui, e também tem um vídeo que explica um pouquinho do que foi feito e do que ainda tem que ser feito. Acredito eu que, mais uns 15 a 20 dias, todas as reformas necessárias para que se possa realmente operar o aeroporto no período noturno, com a iluminação, vão ser entregues. Eu acho que isso é importante, cobrar, olhar em loco se realmente está acontecendo. Peço que passe, se possível, o vídeo, só para explicar um pouquinho do que nós vimos lá em loco, junto com o Nelson e junto com o pessoal. Só exemplificando até que o vídeo esteja pronto, uma das coisas que vão ser feitas é também toda a parte da iluminação para o propósito. eu acho que isso é importante, principalmente para os nossos empresários. Está pronto aí? Posso? Posso? Vai lá. Com o Nelson, junto com o pessoal Anderson, eles são responsáveis por toda a melhoria do que foi apontado junto com a NAC. Pelo que eu estou entendendo, viemos aqui fiscalizar para dar uma olhada em loco do que está acontecendo. Liguei para o senhor Nelson para dar uma entendida de como estava, pois o prazo da NAC se acaba agora, se não me falo a memória, agora em setembro. Essa semana já deveria estar sendo entregue. Do que a gente está olhando aqui, quase 90% já está feita. Só precisa realmente cuidar para que isso aqui não tenha esse degrau aqui hoje por causa dos aviões quando eles vêm decolar ou pousar. Isso aqui acaba sendo um obstáculo que pode até atrapalhar a questão do avião na hora que estiver vindo. Pelo que eu conversei com os dois, falta agora fazer a limpeza da pista pelo fato de ter feito o aumento da borda das linhas e limpar a pista e pintar e fazer esse negócio. Logosamente, Anderson, até setembro, meio de setembro já caiu. Então, a pintura é o outro. O outro pessoal fala, a pintura é relacionada com isso, a máquina do cenário. Mas é importante pintar também, porque a normal entrega a pista. Se vocês derem uma olhada, a parte que estão realmente, o vídeo, a gente acabou gravando pelo celular e venta bastante, estava ventando bastante no momento. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão aumentando a questão da pista para que fique até três metros da iluminação. E na iluminação em si, onde fica a iluminação, ela não pode ter o degrau, porque num pouso de uma aeronave ou até mesmo na decolagem, esse próprio degrau pode se tornar um obstáculo e capotar o avião caso ele tenha que usar essa área de escape. Então, o Nelson estava explicando para a gente realmente que o trabalho está sendo feito e acredito que, mais tardar até setembro, final de setembro, início de outubro, nós já podemos solicitar para a ANAC para que realmente autorize os voos noturnos da nossa região. Eu acho que isso é uma conquista, isso é uma coisa que realmente vai fazer a diferença, principalmente para os empresários que querem se locomover para a nossa cidade, tanto de Tupã quanto Bastos, quanto toda a nossa região aqui de Oswaldo Cruz, que não acabam tendo uma pista tão boa quanto a nossa, com um aeroporto também muito bem adequado para estar recebendo esses empresários e as aeronaves de cada um. Queria também falar um pouquinho da audiência pública que nós tivemos aqui semana passada, da audiência pública dos condomínios fechados, tivemos a presença aqui do Matias, do Meirelles, do Chigueiro, todos aqui presentes na nossa reunião, se eu esqueci de algum vereador aqui me corrijam, e é onde tratamos um pouquinho mais sobre esses condomínios de casa fechada. Nessa audiência pública foi aprovada com algumas ressalvas, pequenas ressalvas, que provavelmente vão passar pelo conselho novamente, e acredito que mais tardar, ou essa semana ou mais semana que vem, vai vir para essa casa para ser votado. Acredito que isso vai trazer também emprego para a cidade, vai trazer também uma questão de melhoria para as pessoas que pagam aluguel e querem ter uma qualidade de vida de uma casa com guarita, com área de lazer, com quiosque, com a parte toda dessa infraestrutura que a gente precisa para ter uma qualidade de vida para todos, não só para aquelas que ganham mais, mas também para essas pessoas que têm uma faixa de renda menor. E a outra coisa que eu venho aqui falar hoje, tive a oportunidade, junto com o Cláudio Zapolato e com o doutor Fábio, ter uma reunião junto com o Claudinei, da empresa TDR. Realmente foi uma reunião bem pesada, bem firme, cobrando deles uma postura realmente relacionada à questão do transporte. Eu acho que nessa reunião ficou claro, pelo menos para mim, e muito claro também para o pessoal da TDR, que não tem mais desculpas. Eles têm um prazo a cumprir e, se não cumprir, provavelmente será trocada. Eu acho que é isso. Hoje é um dos problemas maiores da nossa cidade, já discutido por vários vereadores aqui, já requerido por vários vereadores aqui que isso seja corrigido. A população nos cobra em relação a isso. E eu acho que, de uma vez por todas, o prefeito, hoje nessa reunião, deixou claro para eles. Ou eles entendem e resolvem, ou chega de promessa e provavelmente ficou claro, tanto para nós, quanto para eles, que eles têm um prazo a cumprir. Entendo que, realmente, não é uma situação fácil ter uma empresa de ônibus em Tupã, dado as suas peculiaridades de transportar na grande maioria idosos, mas isso não é desculpa, porque, quando você não tem um transporte de qualidade, você não consegue agregar novas pessoas. As pessoas não têm confiança em relação ao transporte. As pessoas não se sentem seguras de esperar no ponto de ônibus, esperando que o ônibus venha no horário para que você possa chegar na sua casa. E isso acaba atrapalhando até mesmo o trabalho deles, de conseguir novas pessoas para que consigam, com isso, gerar renda, para que consigam trabalhar de uma forma ordeira. Foi falado, foi exemplificado, o pessoal da TDR veio de novo com algumas justificativas, mas ficou bem claro, tanto pelo Cláudio quanto pelo doutor Fábio, que não vai haver mais prazo. Que eles têm um prazo já oficializado, ou eles entregam esse prazo, ou nós vamos trocar, ou o executivo vai trocar a questão da empresa de ônibus. Eu acho que isso, mais uma vez, o Ricardo vem mostrando a sua forma de administrar com o diálogo, mas também mostrando também que quando o diálogo não acontece, realmente vamos usar os poderes que nós temos em mãos, que é relacionado ao jurídico. Então, isso realmente me traz uma tranquilidade de falar para a população que nos assiste, que vem nos cobrando através de grupos e através do dia a dia de WhatsApp, uma resposta definitiva para essa questão de transporte. Você quer falar, pastor? Uma parte. Por favor. O que a Vossa Excelência está falando, realmente, eu também tenho sido muito cobrado na cidade com relação a essa empresa. Os nossos munícipes estão sendo muito prejudicados e as pessoas de classe baixa que realmente precisam do transporte público não estão sendo atendidos. Eu constantemente estou sendo cobrado na cidade com relação a essa empresa. Então, eu concordo com Vossa Excelência que a coisa chegou num ponto que realmente uma providência tem que ser tomada com relação ao transporte público na nossa cidade. Obrigado pela parte. Obrigado, Eliezer. Isso não é só um pedido meu, pelo contrário, acho que é um pedido de todos os vereadores que entenderam que isso já chegou no limite. Eu acho que é o maior problema da nossa cidade hoje, depois dos tapas-buracos que ocorreram na cidade e a questão da creche que está sendo resolvida na ponta, hoje a questão do transporte, da circular do transporte público é o nosso maior problema. E ficou bem claro, bem claro, pastor, que não existe mais conversa com essa empresa. Ou eles executam aquilo que foi combinado ou estão fora. Tanto na questão de melhoria de pontos de ônibus e relacionado principalmente aos ônibus que circulam na nossa cidade, questão de horário, tanto aquele questionamento até do meu amigo vereador Charles relacionado ao pessoal de Universo, foi abordado também nessa reunião e cobrado deles, quanto das pessoas de Varpa que realmente às vezes ficam sem o transporte para vir trabalhar e voltar para suas casas sem ter a segurança de que o ônibus vai passar no horário correto para que elas possam chegar e descansar em casa. Então, realmente, tive a oportunidade hoje de presenciar e que isso fique claro. Entendo que o prefeito vem atuando, vem resolvendo, desatando os nós da nossa cidade e, infelizmente, não é tão rápido porque nós temos alguns contratos e esses alguns contratos que estão aí não foi o nobre nosso prefeito que fez. É de gestão anterior que tem algumas peculiaridades que não é tão simples chegar e rescindir esse contrato porque tem uma multa. Mas o Ricardo, mais uma vez, como um bom gestor, conversa, põe na mesa as possibilidades, dá tempo para as pessoas se regularizarem, mas também chega um ponto que, às vezes, tem que se tomar algumas medidas. E ficou, mais uma vez, decidido que tem esse prazo e eles têm que realmente resolver essa questão. É só isso, presidente, e eu volto a palavra à Vossa Excelência. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador escrito. O vereador pastor Rudine Monteiro. Vossa Excelência terá até 10 minutos. senhor presidente, nobres amigos vereadores, público que nos prestigia, telespectadores da TV Câmara, muito boa noite. Quero, nessa noite, iniciar a minha fala mostrando uma imagem, gostaria que colocasse lá. Esse é o senhor José Leopoldino da Conceição. Nós fomos lá ontem na casa dele, ele e a esposa dele. Tem a outra foto também, que é a mesma. E eu queria que colocasse a lei, por favor. A lei complementar 152, de 3 de dezembro de 2015, ela dispõe sobre a aposentadoria compulsória por idade com proventos proporcionais nos termos do inciso 2. Ela diz assim no seu artigo, esta lei complementar dispõe sobre a aposentadoria compulsória por idade com proventos proporcionais no âmbito da União, dos Estados, dos Distrito Federal e dos municípios, dos agentes públicos dos quais se aplica o inciso 2. Artigo 2. Serão aposentados compulsoriamente com proventos proporcionais ao tempo de contribuição aos 75 anos de idade. Eu vou repetir que isso se enquadra também ao município. E o seu José Leopoldino, que é aquele que você viu na foto, foi exonerado do cargo no dia 28 do 6, e até agora não foi reintegrado no quadro de servidores do município. A prefeitura, ela continua mandando embora quem completa 70 anos de idade, sendo que em 2015 isso mudou para 75 anos. E nós temos seis casos que já foram reintegrados na prefeitura. Precisa-se entrar com uma ação o servidor que deu a vida pelo município durante 38 anos, pastor Castilho. E agora ele precisa recorrer à justiça para poder ter cinco anos a mais. Aquele senhor que você viu na foto. Agora eu lhe pergunto se é justo isso, ficar vivendo da aposentadoria. Quem consegue viver da aposentadoria apenas? E ele tinha o seu trabalho e agora foi exonerado e precisa entrar na justiça como ele fez e agora está guardando a justiça. e o prefeito ele está realmente reintegrando quando a justiça determina. Aí o prefeito vai lá e cumpre, mas se a lei por que então mandar embora? Por que então mandar embora que se cumpra a lei? Um senhor que está até com problemas cardíacos, porque fica o dia inteiro na casa dele, deu a vida, sofreu um acidente, voltando do trabalho um pouco antes de completar 70 anos e agora está na casa dele e não tem mais o ticket, até porque foi exonerado, não tem mais o salário da prefeitura, porque foi exonerado e agora entrou na justiça e o advogado diz assim, olha, depois eu vou querer a parte aí e tal, na hora que você foi reintegrado. Por quê? Porque depois a prefeitura tem que devolver todos esses dias que ele está parado, a prefeitura tem que pagar, como fez com os outros casos. Teve um que ficou 103 dias e a prefeitura pagou todo esse período, ou seja, sem estar na prefeitura, ele está recebendo, mas ele queria estar trabalhando, essa é a diferença, ele queria estar cumprindo o que a lei determina. Então, eu quero aqui, mais uma vez, eu estou aqui já faz umas quatro, cinco sessões que eu tenho falado isso, que reintegre, é necessário, são servidores que deram a vida pela prefeitura municipal do nosso município, agora é muito fácil trocar por um mais jovem, mas de o que ele fez no nosso município não valeu a pena? Então, fica aqui o nosso pedido, e aqui já tem um que está com medo, que agora dia 3 do 10 vai completar 70 anos, ele já está se precavendo e já está procurando, que ele falou, eu vou ser mandado embora, então ele já foi antes, mais esperto que todos, ele já foi antes procurar os direitos dele, um pedreiro da prefeitura, agora dia 3 do 10 completa 70 anos, então fica aqui o nosso pedido para que isso mude, para que isso não aconteça mais, a lei permite, não é irregular, a lei está aqui, não é inconstitucional não, é a lei, está aqui, mostrei para vocês, então fica aqui o nosso pedido ao senhor prefeito, à administração, para que reintegre o senhor José Leopoldino e todos os demais que estão sendo exonerados com essa idade, fica aqui o nosso pedido, até porque nós queremos parabenizar o Borracha, o presidente do sindicato, porque todos os outros foram reintegrados, porque o sindicato lutou e o advogado, o advogado foi lá, do sindicato, foi lá, pode tirar, filha, o sindicato foi lá e lutou e reintegrou, eu quero parabenizar aí o presidente do sindicato, o Borracha, porque ele tem lutado muito pelos servidores, e nós temos visto também o último episódio agora, uma luta também, nós vimos nas mídias sociais, a respeito do, da comida, o funcionário não pode comer comida, funcionário, a prefeitura fez um decreto, porque funcionário não pode comer comida, o merendeiro, funcionário não pode comer comida, ah, mas existe a lei 11.947 de 2009, realmente exige, existe a lei, mas até que hoje, até hoje, todos puderam compartilhar do alimento, ah, mas está jogando no lixo, eu não acredito e nem quero acreditar nisso, mas ainda que isso, esteja acontecendo, o professor Mauro Guerra disse que iria mandar nutricionistas para poder conferir se há realmente um excesso de alimentação sendo feito e poder rever a quantidade, eu acho isso justo, tem que ir lá ver mesmo, se tem que diminuir a alimentação, está correto, parabéns ao professor Mauro Guerra, tem que ir lá mesmo, conferir, está fazendo a mais? Está fazendo a mais? Ótimo, beleza, não tem problema não, vamos diminuir a quantidade, mas colocar uma circular dizendo que não pode comer, nossos professores, as creches, nossas tias da creche já ganham muito bem, não é? Para poder não comer? isso é justo? Isso é aplicar a lei? Ah, olha, vai levar embora? Não, não pode, está errado, está fazendo a mais? Está errado, tem que fazer a quantidade certa, porque a lei 11.947 diz que é só para os alunos matriculados, e a prefeitura de Itupã recebe 1 milhão e 800 mil reais por ano para fazer toda a alimentação para as escolas estaduais e municipais, uma ajuda? Ah, vai jogar no lixo? Não, vai fazer a mais? Não, está errado, tem que conferir mesmo, está certo, tem que mandar a nutricionista para fazer a quantidade certa, mas os alunos comeram? Por que os funcionários não podem comer? Está se aplicando a lei, então vamos se aplicar a lei, vai se aplicar a lei? Professor Mauro Guerra é advogado, professor Mauro Guerra tem que se aplicar a lei, então vamos se aplicar a lei, professor Mauro Guerra é advogado, e como advogado ele não poderia estar atuando como secretário, ou se ele está atuando como secretário ele não podia atuar como advogado. Aplicar a lei, está lá no no telão para mostrar, mas eu vou ganhar tempo e vou aqui falar. A lei 8.906 de 4 de julho de 1994, ela dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados, a OAB. E no capítulo 7, no artigo 27, diz assim, a incompatibilidade determina a proibição total e o impedimento à proibição parcial do exercício da advocacia. Artigo 28. A advocacia é incompatível mesmo em causa própria com as seguintes atividades. 3. Ocupantes de cargos ou funções de direção ou órgão da administração pública direta ou indireta em suas fundações, em suas empresas controladas ou sessionárias de serviço público. Ou seja, não pode exercer o cargo de advogado sendo secretário municipal. E todos advogados sabem disso. Até aqui na mesa não pode ter advogado. Não pode. Ser presidente não pode advogar. Acabando de dizer. Ou seja, ou ele quer ser secretário e não pode advogar. então isso é lei. Então vamos cumprir a lei? Nós vamos cumprir a lei para não poder servir, para não poder deixar o funcionário comer. Mas ganhar de dois lugares eu posso. Sendo advogado... Nobre colega, seu tempo já esgotou, mas essa presidência terá mais um minuto. Questão de ordem de adorninha. Sendo assim, Vossa Excelência terá mais até 11 minutos. Ou seja, não pode advogar sendo secretário. Sabedor disso. Não pode advogar. Mas a lei só serve parcialmente que tem que ser cumprida para as merendeiras ou para tirar o transporte das crianças no aluno no início do ano que tirou dos alunos. Ah, mas não é lei. Não, não é lei. Mas sempre disponibilizou o ônibus. Inclusive, nós estamos com documentos sendo preparados, porque o ônibus para levar lá para o Paula Souza pode. Mas para pegar o transporte dos alunos não pode. Aí está errado. Aí está errado. Então, vamos cumprir a lei. Professor Mauro Guerra não pode advogar. Ah, mas quem disse isso daqui? Ele foi nomeado com decreto, está até no vídeo, mas eu vou ganhar tempo. Um decreto de 7.973, de 23 de fevereiro, ele foi nomeado secretário. A partir do momento que ele foi nomeado secretário, ele já tinha que pedir licença, pedir licença da OAB, porque ele vai ser secretário. Mas ele não fez isso, continuou advogando. Continuou advogando. E aí houve uma denúncia. E aí está lá no Conselho de Ética da OAB. Não cabe a mim responder. sabedor disso, ele foi lá e pediu o afastamento no dia 14 do 8. Está aqui, assinado pelo Dr. Wagner Fuim, a OAB. Ele pediu o afastamento, no dia, está lá na tela, ele pediu o afastamento no dia 14 do 8. Ou seja, ele sabia, como houve a denúncia, ele foi lá e pediu o afastamento. Correto. Só que o professor continuou advogando. Os processos estão aqui. Está lá arriscado apenas o nome, mas está aqui, dia 21 do 8, advogado. Dr. Mauro Guerra Eduardo. Continua advogando. Ele já tinha entregado a carta de licença. Então, vamos cumprir a lei? Então, a lei é para todos, não é? Então, vamos cumprir a lei. Está aqui um monte de processos que ele é advogado. Está aqui. Aí, o que teria que ser feito? Nomear um outro. Aí, há uma diferença, uma notificação, uma movimentação no processo onde o doutor Mauro Guerra passa para o seu escritório ou passa para o seu outro advogado tomar a causa. Mas, assim, não foi feito. Está aqui todas as movimentações do processo. Ah, mas a gente está perseguindo. Eu não estou perseguindo ninguém. Eu estou falando que é justo. É justo mandar um senhor embora com 70 anos que deu a vida pela prefeitura e precisa ganhar o dinheirinho dele da prefeitura para juntar com o salário de aposentado dele e mandar embora. É justo tirar as crianças do transporte lá no início do ano que aí depois morreu o assunto porque todo mundo já se conformou. É justo isso. É justo deixar a UBS lá da praça dos 500 anos quase caindo na cabeça dos funcionários. É justo isso? É essas perguntas que a gente faz. É essas perguntas que a gente faz. Sexta-feira teve a licitação da compra de material escolar. Material escolar para quê? Para o ano que vem? Porque para esse ano já foi, só falta dois meses para acabar o ano. Não é possível isso. Mas vai distribuir faltando dois meses para acabar? Então, essas coisas... E aí eu vou tirar aquele salário pequeno que aquele aposentado já tem com 70 anos. Então, fica aqui o nosso adendo e pasme os senhores. Funcionário da Secretaria de Turismo que ganha um bom salário, em torno de uns quatro e meio, presidente. Passou para cargo de função, de confiança, e ganhou a passar 30% a mais, mais R$ 1.200 na continha. E olha que essa funcionária responde processo criminal por assinar como arquiteta no espaço das artes. Agora, ela passa para a função de confiança, ganhando 30% a mais, R$ 1.200, quase um valor de ser secretário municipal. Porque com o valor que ela entrou e agora com mais esses 30%, é quase um valor de um secretário municipal. Para que ela vai ser? Para que ela vai assinar mais? Ela já está respondendo lá. E agora quer tirar um senhor de 70 anos que deu a vida pela prefeitura e ganhar os seus míseros salários? Juntando com a aposentadoria? Será que é injusto o que eu estou cobrando aqui? Eu não estou perseguindo, eu não estou falando mal de ninguém, eu estou apenas querendo que se cumpra a lei. Um funcionário mais chegado do que nunca lá na Secretaria de Obras, senhor presidente, por dois meses, ganhando 58 horas de hora extra. O camarada trabalhou, hein? Dois meses, 58 horas de hora extra. Quanto tempo dá isso? 58 horas de hora extra. Por dois meses veio no olerite dele lá. E por isso eu quero parabenizar o presidente do sindicato que foi lá, cobrou, cobrou e tiraram agora. Só recebeu os dois meses. Ainda bem que tem o presidente lá de olho também, né? Porque aqui nós também temos essa função. O presidente foi lá e disse como assim a merendeira não vai comer, a funcionária não vai comer, ela tem que comer. Fizeram o acordo, ó, tá liberado, pode comer. Parabéns ao presidente do sindicato. O presidente do sindicato foi lá, não tem que reintegrar essas pessoas de 70 anos. Foi lá e reintegrou. Parabéns ao presidente do sindicato. Mas essa função também é nossa como vereador. Essa função também é nossa como vereador. Eu já disse aqui por diversas vezes que eu não venho aqui sem documento, eu não venho aqui sem ter a certeza do que eu estou falando. Enquanto eu não tiver certeza do que eu estou falando, eu não subo nessa tribuna para poder falar. Então fica aqui o nosso adendo, fica aqui o nosso adendo para que a administração pública possa ter um novo rumo, essa nova visão que está por vir. Fica aqui o nosso pedido ao prefeito, à administração, que realmente assim o faça, porque é um anseio da população. Que se faça o correto, que se faça o justo, que se faça aquilo que realmente tem que se fazer. Veja o que está sendo distribuído, as despesas de viagem dos vereadores, que acho que foi solicitado por algum vereador. Por mim, não tem problema nenhum. Ah, o vereador foi o que mais viajou. E quero dizer para a senhora, para o senhor, também trouxe 350 mil reais para Tupã. Às vezes, ficar sentado aqui não vai trazer nada para Tupã, não. Estava o pessoal do Hospital São Francisco aqui que me agradeceu, porque já veio 150 mil esse ano para eles. E não é verba do ano passado, não. É desse ano. Porque isso é uma emenda que outra cidade perdeu e o deputado, para não perder emenda, coloca em uma cidade para não perder. Então, veio para Tupã. Então, nós temos o que falar. não vai amedrontar com viagem. Ninguém me amedronta com viagem nenhuma, não, porque eu sei dos meus atos. Eu sei o que eu tenho feito. Eu sei daquilo que tenho feito. Porque, às vezes, me amedronta. Ah, vou dar despesas ao vereador que mais viajou. Primeiro que eu não peço nada para a prefeitura. E eu tenho que contribuir com o meu município. E a única forma de eu contribuir com o meu município é atrás do meu deputado. E quem não fica atrás não vem nada. E não tem o que mostrar. primeiro disso. Então, são 350 mil que já estão aqui em Tupã. Então, fica aqui o nosso adendo à administração pública. Já que está sendo norteado aí, que se norteie de uma forma que olhe para aquelas pessoas que mais precisam. As merendeiras, funcionárias, esses senhores de 70 anos. Que se olhe para eles. Que se olhe para essas pessoas que, às vezes, não têm o transporte para ir para a escola. Fica aqui o nosso pedido à administração. Fica aqui o nosso pedido. Não estamos aqui para ser oposição por oposição. Jamais serei oposição por oposição. Vim aqui falar sem ter prova. Vim aqui sem falar sem ter documentos. Vim aqui falar ao Léo. Deixar assim ao vento. Isso eu não faço. Eu faço aquilo que eu tenho certeza. Eu falo aquilo que eu tenho certeza. E é apenas para ajudar a população. e tem muitas outras coisas. E a gente vai aguardando, a gente vai esperando. E, com certeza, que o meu papel aqui de fiscalizador e de contribuir com a sociedade, não é só falar, não. Como eu disse, eu já trouxe 350 mil e tenho como provar para o nosso município. Fica aqui o nosso adendo para que a administração reintegre o seu José Leopoldino. Ele está precisando. Reintegre ele. Fica aqui que essa palavra que deu ao presidente do sindicato que as nossas funcionárias de creche que ganham tão é tão difícil e suado que elas dão a vida por aquilo lá. Elas colocam do bolso delas. Eles colocam do bolso delas não poder comer. Então, que se cumpra essa palavra que elas podem comer. Fica aqui o nosso adendo e a nossa posição. Era isso, senhor presidente. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Senhor presidente, há o tempo remanescente do vereador Augusto Fresnel da Torres. Ao tempo remanescente do vereador Augusto Fresnel da Torres. Vossa excelência terá um minuto. Dispensa. Com a dispensa chama o próximo vereador. Vereador Charly dos Passos. Vossa excelência terá até dez minutos. de sexta-feira. O que acontece? Tem que pedir isso. Vou abrir a mesa. Bom, segundo. Obrigado.